Oi galera, tudo bem? Nossa, eu virei chinesa, não pode. Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer uma publicação, uma publi, um pouquinho mais especial porque é um produto da minha irmã, também é de um livro, tá? Uma recomendação. Ela é uma escritora gospel e ela lançou o seu primeiro livro, que inclusive eu ajudei a digitar. Minha outra irmã terminou. Foi um trabalho assim de formiguinha, que ela demorou muito tempo estudando pra fazer esse livro e escrevendo também, porque ela realmente escreveu na caneta. Depois foi passada pro digital. E eu vou mostrar um pouquinho dele pra vocês, tá? Ele tem colorido e tem a versão também em preto e branco. Ele tem algumas outras imagens. Essa, por exemplo, fui eu que tirei. Direitos autorais. O retrato da vida eterna. Sabe, cada capítulo tem uma imagem diferente, bonitinha. Obviamente, gente, o colorido tá um pouquinho mais caro, tá? E o barato, né? O mais barato é em preto e branco. Mas o colorido, se você adquirir, você não vai se arrepender. O nome do livro é, que aqui tá espelhado, né? É bem-aventurado. Aquele que leu Apocalipse, tá? Eu vou deixar aqui o arroba dela e também vou deixar o link para a compra do livro, tá bom? Ele tá com precinha especial no preto e branco e no colorido, porque acredito que fazer um livro é bem caro. E é uma grande edificação para a tua vida. Se você é cristão, evangélico, católico, não importa. Se você tem curiosidade de outras religiões, fala do Apocalipse em si, que é uma coisa que a gente tem medo. Meu Deus, medo do Apocalipse. É uma coisa que quem crer não vai ter como impedir, sabe disso? E quem não crer, quer matar a curiosidade, tá aqui. Bem-aventurado, aquele que leu Apocalipse. Vou ler um trechinho. Olha que lindo, gente. Olha só que lindo a imagem. Bem-aventurado, aquele que leu Apocalipse. Capítulo 1, o início, reciclar luz. Jesus representa João, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos o que deve acontecer em breve e que ele comunicou por meio de seu servo João. E aqui tá todo o resto do livro, as letras são bem acessíveis, eu acho que para todo tipo de olho, pra quem tem dificuldade. E é isso, gente. Se você não puder comprar, ajude a compartilhar, a marcar, gente, compartilhar. Sempre tem que ter um cachorro. Enfim, é divulgar o trabalho, porque é uma escritora nova, né, não é fácil, trabalho novo. E é muito interessante mesmo, tá, estudo do Apocalipse. E espero que vocês gostem. Vou deixar o link, o arroba dela, sigam. Vocês ajudam muito seguindo, compartilhando o link, os stories, o vídeo em si e tudo mais. Então é isso, fiquem com Deus. Pra quem não sabe, eu sou evangélica. Fiquem com Deus, mas qualquer um, mas qualquer um pode ler o livro, nada impede. Por exemplo, eu tenho alguns livros sobre quem é espírita, e eu não sou, só por curiosidade. Então, fica a dica. Beijos da Gomba, tchau, tchau. Compre um livro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí